E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tocar em um casamento em São João do Evai, tá certo? E eu vou levar vocês comigo para ver como que funciona essa questão de um músico tocar em uma cerimônia de casamento, tudo preparativo. No meu caso, né, eu moro aqui em Maringá, Sarandi, e o músico que me contratou é de lá de São João do Evai. Então ele passou a música pra mim, eu ensaiei, e agora estou indo pra lá para tocar junto com ele, tá certo? Vamos junto. Abraço, vamos lá. Bom, cheguei, foi uma viagem de uma hora, uma viagem até tranquila, né? Aí agora eu vou me ajeitar aqui pra tocar e daqui a pouco eu mostro mais. Até já! Chegamos, pessoal, é essa igreja onde será a cerimônia. Até o momento não tem decoração, mas o som já está montado lá. Vamos ver onde é que vai ser. Agora nós vamos passar o som e daqui a pouquinho tem mais. Hoje é realmente. O que é que vai ser? Tchau. Agora os dias é que vai ser agora. Tchau. 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 Amém. 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 Pessoal, por hoje já encerrei meu trabalho, vou tirar a máscara porque eu estou aqui sozinho, não tem ninguém aqui comigo, estou só, e hoje foi bem tranquilo, hoje foi diferente, porque geralmente a gente toca todas as entradas, todas as saídas, né, e hoje a noiva só queria o Ave Maria de Schubert, né, tocada por violino, é claro que na maioria dos casos tem os ensaios, né, aqui foi um caso diferenciado, né, tem os ensaios, tem os encontros, tem um monte de coisa, né, e hoje foi só uma partezinha daquilo que a gente faz, tá certo, espero que eu tenha gostado e fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.